Os ataques que o presidente Lula reiterou hoje ao presidente do Banco Central fazem parte de um script bem conhecido. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é há mais de ano alvo preferencial para Lula, para quem a definição da taxa básica de juros não passa de um capricho pessoal de um indivíduo a serviço de adversários políticos. Um alvo perfeito, diga-se de passagem, pois ninguém considera que juros altos favoreçam a economia. Mas, mas, para milhões de agentes da economia, a questão não está no que Lula diz e repete, mas naquilo que ele não diz. Ao acusar ricos de serem donos do orçamento público via desonerações e benefícios fiscais, o presidente não disse como quer escapar dessa armadilha, uma distorção de longo prazo que seu governo não alterou. Também não diz como quer se libertar da rigidez do orçamento, que medidas de seu governo tornaram ainda mais engessado e que lhe cortaram capacidade de investimento. O presidente repetiu que não vai fazer cortes de gastos em cima de pobres, mas não disse qual a fórmula que eventualmente considera para equilibrar as contas, sem ser apenas pelo lado da receita. O esforço do governo para extrair mais do setor privado via impostos parece mesmo ter chegado ao limite, mas Lula não diz como pretende prosseguir. Diante do conhecido script, preços de ativos perderam valor. Aparentemente, milhares de agentes econômicos acham que mais do mesmo não está agradando.